Se você está na dúvida em que concurso fazer, assiste esse vídeo. Por que escolher ser oficial do Corpo de Bombeiros? É isso mesmo. Se você tem uma dúvida, se você não conhece ainda essa profissão, se você não sabe quais são os passos que você precisa trilhar para alcançar essa nobre e honrosa profissão, eu vou te explicar agora nesse vídeo. Para ser oficial do Corpo de Bombeiros, você precisa ter uma aptidão por gostar de ajudar. Você precisa gostar de ajudar pessoas, você precisa gostar de ajudar gente que está em algum tipo de perigo, situação. Então, se você não gosta de ajudar pessoas, essa profissão não é para você. Beleza? Quando você está numa idade que você gostaria de fazer provas para carreiras militares, alguns vestibulares, e você se depara com essa profissão, sim, Academia de Bombeiros Militar, prova pela UERJ. Por que eu vou escolher essa e não vou escolher, de repente, a SpaceX? Por que eu não vou escolher a AFA, não vou escolher a FOM? Bom, primeiro você tem que saber exatamente qual tipo de vida você vai querer trilhar. Você vai querer ter um tipo de vida onde você vai todos os dias ter orgulho de acordar, ajudar pessoas, estar motivado porque a sua rotina vai ser uma rotina diferente, você vai estar enfrentando coisas novas, fazendo coisas diferentes todos os dias. Se você quer trabalhar, por exemplo, no bairro onde você mora, atender a sua população, atender as pessoas ao seu redor, isso é bastante interessante, e eu te aconselho muito a escolher a Academia de Corpo de Bombeiros. Diferente da SpaceX, da AFRA, da Escola Naval, onde você vai ter que ser militar do Brasil, podendo se deslocar para diversos lugares distantes, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, você vai ser militar do Rio de Janeiro. Logo, você pode, por vezes, trabalhar próximo à sua residência e não ter que se deslocar, deslocar a sua família para morar em outro estado. Outro grande bizu seria na formação. A formação é uma formação aqui no Rio de Janeiro, é uma formação onde você vai ter, ali, três anos de internato, porém, internato aqui em Guadalupe, no Rio de Janeiro, na Avenida do Brasil. Você volta para casa nos treinamentos de semana, é mais fácil você voltar para casa, né, do que você morando na mão, você morando na Escola Naval, na Iphone, outros lugares, e te dá a possibilidade de receber por isso. Hoje, a Academia do Corpo de Bombeiros, ela é a que paga o maior salário, né, juntamente com a Polícia Militar, para os cadetes, para os alunos oficiais. Mais do que a MAM, mais do que a AFA, mais do que a EFOM, e assim por diante. Beleza? Então, vale a pena você que gostaria de ser remunerado para estudar, vale bastante a pena. Outra coisa muito importante é a questão da projeção de carreira. Quando você projeta a carreira que você quer ter, né, e você tem outras oportunidades, tem opções de fazer, de repente, de acordo com a sua idade, a ESA, a SPSEX, a EA, por que escolher a Academia de Informação de Oficiais? Porque a carreira, né, os seus intertícios, eles são pré-definidos e você sabe até onde você vai chegar. Hoje, você, se fizer a prova agora, ingressar no quadro de oficiais, combatente do Corpo de Bombeiros do Estado de Rio de Janeiro, você vai ser coronel full, ou seja, você vai até o posto máximo, tá? E você tem plenas condições de seguir a sua carreira, ascendendo, fazendo os seus cursos, fazendo tudo que é necessário para você chegar ao posto máximo. Isso é muito importante. Em contrapartida, outros concursos, eles não te dão uma projeção de carreira tão bem definida. Eles não te dão esse intertício tão pequeno. São intertícios mais longos e você não tem a certeza de chegar até o posto máximo da sua carreira. Olha como isso é interessante. Outro grande benefício, que nem todos sabem, é que o Corpo de Bombeiros tem um negócio chamado triênio. Ok? O que é isso? O Estado, né? Somos militares do Estado, e o Estado dispõe de um benefício que é o triênio. Então, a cada três meses, você ganha um adicional no seu salário. Primeiro adicional de 10%, depois, a cada três anos, mais 5%. Então, você somar triênios é algo que é interessante e que as Forças Armadas ainda não dispõem. Aliás, não dispõe mais para os militares. Somente os militares estaduais dispõem de dois triênios. Fora a escala de serviço. A escala de serviço também é uma escala diferenciada. Claro que você vai ter, como todo militar, que cumpre o expediente, que te fazer ali a sua função dentro de uma organização administrativa. Porém, você tem uma escala de serviço diferenciada. Ok? Isso também é bastante interessante. chama bastante a atenção dos alunos que gostariam de ingressar no Corro de Bombeiros para a carreira militar. Cursos operacionais. Fazer cursos operacionais. Você que gostaria de fazer curso de salvamento em altura, curso de salvamento em montanha, produtos perigosos, você que gostaria de fazer curso de salvamento no mar, o Corro de Bombeiros te dá muitas oportunidades de você fazer cursos operacionais. Esses cursos, além de enriquecer muito a sua vida pessoal, eles também vão te dar um adicional no seu salário. Também vão te dar outra forma de você salvar a população, de você ajudar a população com conhecimentos bem técnicos, bem específicos. Isso é muito importante. Seja um especialista. Outro motivo por que eu escolhi a prova de oficial do Corro de Bombeiros é porque eu comparei a projeção de carreira do Corro de Bombeiros com a prova da ESA. Por exemplo, eu, quando eu fiz os concursos, eu fazia vários concursos e era aprovado em vários deles. No ano que eu passei para o Corro de Bombeiros, eu passei também para a ESA. Se eu fizesse uma comparação de onde eu estaria, de onde eu estaria após eu ter ingressado no Corro de Bombeiros e após eu ter ingressado na ESA, no mesmo ano, no mesmo ano que eu ingressaria na ESA, como terceiro sargento após a minha formação, hoje eu estaria sendo promovido a segundo sargento. E enquanto que no Corro de Bombeiros, no mesmo ano de ingresso, eu estaria hoje, estou hoje capitão. Isso é muito interessante. Se você olhar a escala hierárquica, se você olhar o plano de carreira, a forma de ascensão profissional, a possibilidade de crescimento, o plano de carreira, os intertícios no Corro de Bombeiros, eles são bem mais largos, eles são bem melhores do que na prova da ESA, por exemplo. Eu falo da prova da ESA porque é uma prova muito comum, muito cobiçada, é uma prova que a gente gosta muito. Inclusive, eu tenho vários amigos lá, eu segui a Sérgio do Exército com muito prazer, com muito orgulho, a galera lá é muito boa. Mas eu optei quando eu vi a projeção de carreiras pelo Corro de Bombeiros. Satisfação pessoal é muito importante. Você precisa se conhecer, conhecer a profissão que você vai ter. Beleza? Uma vez que você sabe que aquilo vai atender a sua satisfação pessoal, poxa, você precisa saber do salário. Salário é um salário bastante interessante, um salário bem agregador, e você sabe que você recebe o maior salário hoje na atualidade pra estudar. O maior salário que você vai receber pra fazer a sua graduação, pra se formar oficial, e depois o seu salário mais que dobra. O salário vai muito além do salário que você tinha como cadete, e você vai continuar ascendendo profissionalmente. Você tem uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, e você tem um plano de carreira. Esse plano de carreira é muito interessante, porque você sabe de quanto em quanto tempo você vai ser promovido, quais seriam os pré-requisitos, os detalhes. Outro grande bizuco é você fazer cursos, então você vai ter cursos operacionais que você pode fazer, detalhes dentro da profissão, você pode conhecer vários lugares do estado do Rio de Janeiro através dos cursos, e isso é muito importante. Você vai receber pra conhecer lugares onde as pessoas pagam pra ir. Isso é muito legal. Olha como isso é interessante. Você precisa definir se isso é o estilo de vida que você quer. Se você gostar de viajar, quiser ir pra outros estados, outros países, trabalhando no exército, na marinha aeronáutica, talvez seja a melhor maneira pra você. Mas se você gostaria de ficar aqui no Rio de Janeiro, se você gostaria de ficar próximo da sua família, de fazer o bem com a profissão que é tão honrada e que é tão bem aceita pela população, o Corpo de Bombeiros é a melhor opção pra você. Quem faz o que gosta tá sempre de férias. Então, trabalha com o que você gosta e assim você vai ter um prazer muito grande em levantar todos os dias da sua cama. Se ficou ainda alguma dúvida sobre por que escolher a prova de oficial do Corpo de Bombeiros, comenta aí nesse vídeo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para que o máximo de pessoas possa ser ajudado e possa escolher também essa tão nova profissão. Se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, vem pro nosso mundo.